Procurando miniaturas que não chegam na sua cidade e você acaba perdendo os lotes da Rotwills, acesse então lá no shop.com.br, em parceria com o Canal Driver. Lá você consegue as miniaturas mais recentes, não perde os lotes e ainda consegue o cupom Canal Driver para receber mais 10% de desconto e também frete grátis pelos correios. Link na descrição, aproveite para não perder aí o exclusivo cupom GARAGEMDOCHIKO. E de cara já mostro aí para vocês 2020 Toyota GR Supra, esse aí demorou para sair, hein gente? E agora é a hora. E olha só a cor desse Honda Civic Type Air aí com o logo aí da HKS aí, parecendo aquele drift dos anos 90 dos outros Skyline. Dá para fazer equipe. E a Lacta está trazendo aí na sua caixa aí uma garagem do Rotwills, é uma novidade, olha só que bacana na próxima foto. Além de trazer os bombons tradicionais, a caixa vem para você criar uma garagem do Rotwills no melhor estilo das miniaturas. Você vê que o chão aí é metalizado, apesar de ser papelão, né? É uma forma barata aí de você fazer um diorama, tirar foto de suas miniaturas, né? Na parte de cima da caixa vem algumas coisas para você recortar, como se fosse aqueles sucrilhos quando éramos crianças, para você colar e montar nas paredes, né? É uma ótima... Interrompemos a programação para notificar você de que o Canal Driver também está no Instagram, né? Canal Underline Driver, lá você vai saber sobre toda a coleção do canal, dando informações dos veículos, né? E também será mostrado quando tem vídeo novo aqui no YouTube, né? E também fotos exclusivas. Não deixe de seguir, então, lá no Instagram, canal Underline Driver. Então, é muito bacana um diorama aí barato aí de caixa de bombom. E vocês estão vendo ao fundo o 993 Porsche aí vermelho com rodas douradas, também estreando na Mainline. E esse aqui é um Copo Camaro de 68, né? Só que é aquele classicão, o antigo que não tinha ainda o Copo. A Silverado aí agora na versão Off-Road, né? Com a suspensão gigante, né? E elevada. Aí estreando também na Rock Wheels, na Mainline. E esse 82 Dodge Rampage, que tem umas motos na Caçamba. Esse molde é muito antigo e faz muito tempo que não aparece na Mainline. E aí o novo Honda também, que vem sair o Micro Honda aí, né? 600, que vem aí também estreando na Mainline. Muitas novidades. Olha só que bacana. E essa aqui é a foto exclusiva de todos os Supers de 2021. Então essas foram as novidades. Então dê um like, compartilha e se inscreva se você não for inscrito no canal. E a gente se vê. Até a próxima.